Na Uai Martins, o movimento foi intenso logo no início da manhã. É de praxe do brasileiro, né? O brasileiro sempre chega na última hora. Vou ter que pegar a fila, deixei pra última hora, né? A aglomeração foi ainda maior porque hoje também é o último dia da vacinação contra a gripe comum para idosos. Vacinei aquela primeira e fiquei 15 dias ruim. Aí tive que esperar melhorar para vacinar a outra. Pegou fila dessa vez? Depois que entrou um senhor aqui, não sei se é vigilante, sei lá o que, organizou, viu? Mas estava uma bagunça. Como apenas 20% dos adultos se vacinaram contra a H1N1, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu manter a campanha. Em decorrência principalmente da população de 30 a 39, que foi essa última etapa, que até o momento teríamos que ter vacinado mais ou menos 100 mil pessoas, a gente vacinou apenas 20 mil. Então esse número está muito abaixo do esperado nessas duas semanas. Hoje à tarde, membros da Secretaria Municipal de Saúde se reúnem para definir estratégias para a próxima semana. As pessoas que precisam das doses podem procurar as unidades de saúde, sendo que nas Uais e no Terminal Central, as vacinas são oferecidas até às 20 horas. Além das pessoas com idade entre 30 e 39 anos, as outras faixas etárias contempladas na campanha também podem se imunizar. Ainda continuamos vacinando gestantes, crianças menores de 2 anos, que estão completando 6 meses, que têm que tomar a segunda dose, porque faltam muitas crianças ainda para tomar a segunda dose. Os portadores de doenças crônicas menores de 60, acima de 60, que ainda não tomou. E a faixa etária de 20 a 29, que ainda falta gente para se imunizar. E a faixa etária de 20 a 29, que ainda não tomou.